E por que eu comemoro, tá? Porque eu acho sim que a Globo tem que se lascar. Olá, fãs do lado sombrio do futebol. Hoje vamos falar sobre o pilhado que detonou a Globo e o Felipe Neto em seu canal no YouTube. Mas antes deixa seu like e inscreva no canal. E vamos para o vídeo, galera. Tiago Asmar, atual apresentador da Jovem Pan e ex-jornalista da TV Globo, voltou a criticar a emissora carioca após a bem-sucedida estreia de Kleber Machado na Record. Machado comandou a final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras, que foi considerada um grande sucesso de audiência. Confira o vídeo do pilhado detonando a Globo. Vamos bater palmas. Vamos bater palmas, porque valem os aplausos por ver a Globo se lascando de novo. A Globo sendo humilhada, escrachada, pelo Kleber Machado. É isso mesmo. Porque o Kleber Machado, olha que beleza, ele trocou uma audiência pífia de 11 pontos por uma audiência de 17 pontos na Record. Foi uma lavada. A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa. E olha que é só o primeiro jogo, hein? Só o primeiro jogo na primeira narração do Kleber Machado pela Record. Aí me pergunta, humilhou a Globo? Claro que ele humilhou a Globo. Por quê? Mais uma pessoa que foi totalmente desvalorizada, que é o que eu falo na Rede Globo hoje. As pessoas viraram números. Não se respeita mais o passado da pessoa, o que a pessoa fez pela emissora, como fez o Kleber Machado. E aí, como eu disse, deu um desgaste lá dentro. Por quê? Porque resolveram dispensar o Kleber Machado, a chefia super inteligente da Rede Globo, antes da final do Campeonato Paulista da Record. Aí a Record, de forma genial, fez o quê? Kleber Machado. Vem cá. Vem narrar a final do Campeonato Paulista na Record. Fica tranquilo, a Globo não vai te fazer falta. E olha o que aconteceu. Vamos para os números. Record durante a final do Campeonato Paulista, narrada pelo Kleber Machado. 17 pontos de média. Rede Globo, 11 pontos de média no horário. Isso é uma lavada, só para vocês saberem. Outra coisinha, o pico da Record no horário, quase 21 pontos. 20 pontos de audiência. Isso é muita gente. É muita gente assistindo a final do Campeonato Paulista. E por que eu comemoro? Porque eu acho sim que a Globo tem que se lascar diante de tudo que a Globo vem fazendo. Não só com os funcionários, cara. Uma falta de respeito, uma desvalorização dos funcionários. O tanto que a gente vê, está todo mundo saindo. O Galvão já saiu, o Fernanda Gentil saiu, o Thiago Leifert saiu. Vários repórteres do esporte pediram para sair recentemente. Por que não tem valorização? Ganha pouco, trabalha muito. E trabalha hoje em dia com pouca audiência. Porque a audiência da Globo está caindo muito. E aí as pessoas dizem, e com toda a razão, que sair da Globo não acaba o mundo, não. O Kleber Machado é o maior exemplo. Ele acabou de sair por incompetência da chefia do esporte da Globo. Ele conseguiu sair da Globo e imediatamente narrar a final do Campeonato Paulista pela Record. E isso gerou desgaste, sim. Pessoas lá de dentro me falaram que a chefia geral ficou bem descontente com o que aconteceu. Claro que a chefia geral foi consultada para que ele não renovasse com a Globo, mas que isso fosse um pouco enrolado. Por quê? Porque ele teve o tempo de fechar com a Record e narrar a final do Campeonato Paulista. Era muito melhor a chefia da Globo ter a mínima inteligência para dispensar o cara depois da final do Campeonato Paulista. Já queria um cara marcado por narrar os jogos na Globo por anos dos grandes clubes de São Paulo. Os grandes times de São Paulo são narrados pelo Kleber Machado, os grandes times do Rio pelo Luiz Roberto. E saiu também o Galvão Bueno. Então, o que eu quero mostrar? Olha o Kleber Machado. Saiu. Deve estar ganhando uma nota para narrar essas finais do Campeonato Paulista pela Record. Já recebeu a proposta do Galvão Bueno para trabalhar no canal do Galvão Bueno. E o Galvão Bueno é um outro exemplo. Saiu. Já está com o canal dele. Já fez transmissão de jogos da Seleção Brasileira, que, por sinal, acho lamentável botar Casa Grande e Felipe Neto para comentar jogos de Seleção. Isso é uma piada. Infelizmente, tem gente que assiste que, para mim, nem deveria ter gente para ver essa vergonha. Felipe Neto e Casa Grande comentando o futebol da Seleção Brasileira. Mas o Galvão Bueno também é um exemplo de que há muita vida fora da Rede Globo. E é por isso que as pessoas hoje nem pensam duas vezes antes de pedir para sair da emissora. e isso é uma diferença que eu quero falar para vocês. O que vocês acharam? Concorda com o pilhado? A Globo é um lixo? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. E até mais, galera!